Se você tá precisando de estofado, para tudo e preste atenção, porque eu tô na Casa Decor, onde você tem, além de uma variedade de produtos de decoração, estofados à pronta entrega com o melhor preço da região. Olha só, de 3,399, ele tá fazendo por 2,499. É isso mesmo, gente, quase 2.500 reais esse estofado com essa chefe, que você pode assistir um jogo de futebol, assistir um Netflix, né? Deitadinho, pezinho esticado. Ele é bem alto, super confortável. Aí você coloca as almofadas, dá um toque especial, dá um charme especial. Então, olha, uma super opção para você que tá querendo trocar o seu estofado, é passar aqui na Casa Decor. Sem falar na variedade de peças de decoração que vocês estão vendo, peças lindas para todos os cantos da sua casa. Você que é decorador, arquiteto e precisa levar alguma peça para o seu cliente, para ver como fica na casa ou no apartamento, pode estar contando com esse serviço também. Sem falar que as meninas aqui também podem te dar uma consultoria. E vocês estão vendo que tem todos os estilos, né? Se você gosta de uma coisa mais clássica, mais contemporânea, mais moderna, você vai encontrar peças aí que vai ficar bem bonito aí na sua casa, tá? Então, não perca tempo, você que tá assistindo, corre pra cá. E eles fazem também a lista de casamento. Você que vai se casar e quer umas peças lindas para pôr na tua casa, você vem, escolhe e o seu convidado vai ficar feliz, né? Porque você vai ganhar o presente que você quer e o seu convidado vai pagar custo-benefício. Um preço bem bacana. E eles facilitam também, tá? Até 18 vezes no cartão, sem juros. Então, aproveite e decore a sua casa na Casa Decor. Na Governador, bem na parte de cima, né? Então, vocês estão vendo a fachada. Não perca tempo. Estofado, usar pronta, entrega com o menor preço. E também toda a parte de decoração que você encontra aqui na Casa Decor. E aí